Esta quarta-feira vai ser de treino no Polo Esportivo Risoleta Neves, quadra onde o time de Andradas obteve conquistas importantes esse ano na TASP TV de Futsal. E sábado tem decisão contra a equipe de Cambuí, na cidade de Três Corações, às 14h. É o maior vencedor, tem quatro títulos e a Andrada tem três. A gente espera conseguir empatar com eles. A EPTV tem um ranking de equipes, mas a gente no ranking tem 78 pontos, contra 52 de Cambuí, mas a gente quer aumentar mais esse ranking ainda, poder, se Deus quiser, respeitar o adversário, mas no sábado ser campeão, se Deus quiser. A gente tem um treinamento na quarta-feira, amanhã, na quarta, para a gente poder acertar alguns detalhes, alguma jogada, estudar. Vamos estudar a equipe do adversário, temos vídeo de jogo deles, e fazer um trabalho amanhã, tático, para poder marcar a ação. E no sábado também, a gente já quer ver se consegue viajar na sexta, para a gente poder posar lá, descansar, para no sábado fazer um bom jogo. De acordo com o técnico Luizinho, a importância do campeonato não é apenas a vitória. Competição de muita visibilidade, né? Tudo hoje gira em torno de visibilidade. Eu sempre falo que a propaganda é a alma do negócio. E para a cidade também, a gente faz um trabalho social de treinar os meninos, né? Toda semana, um trabalho sem custos, sem receber dinheiro nenhum, a gente treina os meninos. E é bom para tirar da rua, né? Hoje, no caso das drogas, bebida, está muito difícil. A gente procura fazer um trabalho social. O Caio fez o gol, vê um menino da cidade podendo fazer um gol, comemorar um título e ser campeão, se Deus quiser. A equipe de Andradas busca o apoio dos patrocinadores, para que a equipe consiga jogar com tranquilidade e argar com os custos da viagem. Começa, né? Que não é barato mesmo as viagens, né? E esse ano, infelizmente, a gente não pôde ter o apoio da prefeitura pelas condições financeiras, né? Mas a gente foi arrecadando de patrocínio aqui. Tem as empresas que a gente coloca no uniforme, né? Faz uma camiseta de viagem, vende uma camiseta, vende uma rifa. O Andradense tem um coração muito grande, todo mundo ajuda. Essa semana foi a gente levar 10 reais para ajudar o time. Para mim, foi mais que 10 mil, porque deu de coração mesmo. É assim, pedindo, a gente vai essa semana de novo pedir, porque a gente não tem mais dinheiro, né? A gente quer convidar, meu torcedor, a gente sempre fala que é o sexto jogador nosso aqui em Andradas. E fora também não fica diferente, né? A gente espera quem não poder ir, né? Assistir, né? Ouvir pela rádio também, né? Mas a gente pede aí, vamos fazer uma vaquinha, alugar um ônibus, né? Porque a torcida é muito importante para a gente. Não estão prometendo o título, mas demos um passo grande, né? Agora falta um joguinho só. Se Deus quiser, a gente quer contar muito com a torcida. Nós somos candidatas, tricampeões dessa taça, nada mais interessa, nós queremos o DETRA. Ooooooooh!